Desde o começo, meu enorme desejo de se tornar um herói foi o que me fez ficar bem forte. Foi assim que eu cheguei até aqui. Eu tenho que tentar. A questão não é ganhar ou perder. A questão sou eu. Você é muito jovem para se preocupar em falhar. Quando estiver contra a parede, você deve agir. Eu não sou bom o bastante. Diz eu sim. Pensar demais não vai mudar as coisas. Sou só um cara que é herói por diversão. Faz cinco dias desde que eu comecei como um herói profissional. Devia se orgulhar. Talvez as coisas mudem se seus objetivos forem maiores como herói para ser mais do que você é agora. Vocês são fortes e têm cara de esperto. Treinar o seu corpo vai ser útil. Mas mudar a sua mentalidade pode te levar a uma força ainda maior. O que eu quero aprender não é a arte da autodefesa, mas o poder destrutivo absoluto. Eu nunca tive chance. Você é forte demais. Um homem no limite. Muito ansioso para eliminar o mal. Não parece que a maldade deste mundo está desaparecendo. Isso não muda desde antes de eu me tornar herói. Então, acho que isso quer dizer que eu não fiz diferença nenhuma. Eu não estou necessariamente triste com isso. Mas tem uma coisa me incomodando ultimamente. Conforme os dias vão passando, as minhas emoções ficam mais distantes. Medo, tensão, alegria, ódio. Eu não sinto mais nada disso. Será que em troca de poder, eu perdi alguma coisa que é essencial para um ser humano? Eu não sei, não. Talvez esse não seja o tipo de herói que eu queira ser.